Vem aí o time do Atlético, vem aí o chute pro gol, bateu pro gol, defendeu o Everton. Vem aí o time do Palmeiras, o chute pro gol, do Wesley pra fora. Vem aí o time do... O Atlético perdeu a bola, vem Palmeiras, toque pra trás, o chute pro gol. Gol, vem aí o cruzamento, toque de cabeça e o gol. Gol, do Palmeiras. Num toque de cabeça me parece ser... Do Rafael Veiga, ele mesmo. Vem aí o time do Palmeiras, o toque pra bater pro gol, Rony. Pra fora do rebote. Aí o Arama tocou pra trás, vem o chute pro gol. Boa bola, vem o time do Palmeiras, o chute pro gol. Foi torto demais. Chute do Rony. Cruzamento, pra dentro da grande área, o Luiz Adriano. Tocou pra trás de cabeça. Um chute muito torto pra fora. Vem aí o time do Palmeiras. A fase, o time do Atlético errou a jogada. Bota contra-ataque pro Luiz Adriano correr. Luiz Adriano chegou na cara do gol. Ele tocou pro Rony. Gol. 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 Rony. Gol do Palmeiras. Luiz Adriano puxou um contra-ataque. Vem aí o time do Palmeiras. Olha o Luiz Adriano botou de novo pra correr. O toque pro Rony chegar de pé direito. Ele botou pro gol. Wesley. Gol. Do Palmeiras. Mais uma vez o Luiz Adriano botou alguém pra correr. 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 O Luiz Adriano botou alguém pra correr.